Abertura O monstro gozo Em algum lugar da montanha Saori deve estar Presa por Yamawaro O sol está atingindo a montanha Mashira de cor de sangue E está tentando esconder-se Quando subir pela segunda vez e brilhar bem acima Dessa montanha, Saori morrerá Nuba! 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 O que foi? Está doendo muito. Estou sem forças. Não aguento mais. E se eu tivesse a flauta? O mestre quer fazer um teste conosco? Não sei até onde conseguiremos suportar sem a espada e a flauta. Mas vou pegar a espada e vou salvar Saori a qualquer custo. Miserável! Maldito! 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 Mari, ver casabe. Com certeza, é uma cilada. Vem, Gozuque. Vamos. Davionaba! Vem, Gozuque. A caverna. Não é possível. Não precisa seguir. Eles vão voltar. Chimaru, o sol está subindo. Saori está no capundó do Monte Ashiri. E logo, logo, ela irá morrer. E vocês também morrerão respirando esse veneno. Morram, Chimaru e Gozuque! É a fumaça venenosa? Malditos! Gozuque, vamos por aqui. Ali. Vamos. Vamos. Congelar a espada. Sim. Me ajude a quebrar. Sim. Deve um novo. Deve. Gozuque. Não se entregue. Vamos. Aya. Segura Sim. Tchau. 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 Ó vento. Tchau. Tchau. De pressa. Vamos embora daqui rápido. Ó luz. Formação Lion Man. Poderoso Lion Man! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.